Hoje vamos falar dessa fechadura inteligente da Zem Smart, super top, tudo que você precisa saber dela e o mais importante, onde conseguir comprar ela muito mais barato do que aqui no Brasil. Fica no vídeo até o final, que eu tenho certeza que no final do vídeo você vai querer colocar uma fechadura dessa na sua casa. Eu sou o Luciano Santana, seja bem-vindo ao canal Mate Terê. Fala galera, tudo beleza? Estou aqui com a minha nova fechadura da Zem Smart instalada aqui na minha porta. Essa fechadura ela substituiu uma antiga da Luatec, que eu já tenho até vídeo aqui no canal, vai aparecer aí algumas imagens. E a grande vantagem e o porquê que eu troquei a minha fechadura, já que eu tinha uma outra fechadura inteligente, porque essa tem uma tecnologia Zigbee que eu já vou contar tudo para você quais são as vantagens e porquê você deve privilegiar sempre um equipamento Zigbee para casa inteligente, para automação na sua casa. A gente já fala sobre isso. Mas agora vamos falar da fechadura e fica no vídeo até o final, porque eu prometi para você conseguir comprar essa fechadura muito mais barata. Para você ter uma ideia, na data do vídeo custa R$ 800 aqui no Brasil e no final do vídeo eu vou explicar para você como é que você faz para comprar até pela metade do preço, R$ 400. Bora comigo que a gente tem que falar todos os aspectos técnicos e tudo que você precisa saber, vantagem e desvantagem, antes de escolher essa fechadura para a sua casa. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que essa fechadura serve somente para a área interna. Ela é de fácil instalação, vocês podem observar que ela tem um acabamento em black piano, ela é muito bonita. Ela serve para portas com abertura para o lado direito ou para o lado esquerdo, isso você faz na hora da instalação. Nessa parte externa você tem aqui o touch para poder digitar senha, fazer aproximação do cartão para abertura. Aqui você tem a leitura digital e aqui embaixo você tem uma entrada para uma chave, em caso de emergência. Você pode perceber ali uma entrada micro USB e uma saída de som, que é justamente esse áudio que você acaba de ouvir aí quando a gente faz a abertura, que é esse, ó. Unlock. Já a parte interna você tem aqui esse local onde ficam as quatro pilhas alcalinas, que dura mais ou menos quatro meses e ela avisa quando está acabando, então não se preocupe. Aqui ela tem uma trava de segurança que você pode travar e evitar que alguém abra pela parte externa. Lembrando que o administrador continua com acesso, eu já vou explicar sobre a configuração do administrador. Aqui a gente tem as duas linguetas, a primeira lingueta que é operada no momento da abertura da automação e a segunda que é um reforço, né, para deixar realmente muito mais seguro. Ela acompanha duas chaves, você só irá utilizar em último caso, né. Você deu um azar de deixar a bateria se esgotar, não ficou atento à troca, não ficou atento ao aplicativo, todos os avisos, porque ela vai avisar quando a bateria estiver acabando. Então você vai utilizar. E caso você esqueça ela dentro de casa, como eu mostrei ali no aspecto físico dela, ela tem uma entrada USB que você pode conectar um power bank, dessa forma alimentar ela provisoriamente e conseguir fazer o desbloqueio com a sua digital e senha. Além disso, ela vem com dois smart locks que basicamente eu não uso, é legal, pode ser útil, mas é uma biometria que eu acho que mais de 90% das pessoas se utilizam. Mas você também tem essas duas opções de abertura e essa daqui também. Um outro modo de abertura é você abrir o aplicativo do Smart Life quando ela estiver devidamente conectada à sua casa inteligente e você fazer uma operação de comando simplesmente segurando na tela e liberando para que abra. Você também pode fazer a programação secretária virtual, que eu não sei se vai ser a Alexa, se vai ser a Google. Você vai utilizar os dispositivos da Apple, lembrando que é Zigbee e esse equipamento tem certificação da Apple, então você consegue fazer toda essa conexão com o HomeKit e você também pode fazer a abertura por voz. Eu particularmente não acho isso legal, até porque vai que alguém grita do lado de fora dando um comando, mandando abrir, sabendo, a porta vai abrir. Então eu não acho útil, mas existe essa possibilidade. Uma outra coisa bem bacana é você criar uma senha provisória e você pode criar uma rotina e essa senha provisória. Vamos supor que você tenha que abrir a sua casa para alguém que vai fazer uma limpeza, uma manutenção, de repente uma faxineira, você consegue criar. Ou mesmo você que utiliza esse tipo de fechadura em algum imóvel que você tenha alugado no AirBnB. É muito comum você receber essa senha provisória, que ela vai ter um horário que você programou para abertura, que seria o check-in, e o horário do check-out em que a pessoa vai sair. A partir daquele momento a pessoa acaba não tendo mais acesso. Uma outra coisa também interessante, quando perto do jogo da velha você recebe uma notificação no seu celular que tem alguém chamando, então é como se fosse uma campainha. É óbvio que você teria que sinalizar ali, né? Aperte o jogo da velha para chamar, né? Enfim, mas eu achei bem legal. Vale destacar que se algum possível invasor tentar consecutivas por 5 vezes fazer a abertura utilizando sem errada ou algum acesso ou biometria, ela vai fazer um bloqueio da fechadura. Esse bloqueio tem um tempo determinado que vai variar de 30 segundos a 1 minuto, onde nada mais vai funcionar nela. Então você vai ter que literalmente aguardar. Falando da instalação, é uma instalação simples. Ela já vem com gabarito. No meu caso, eu não mostrei aqui efetivamente toda a instalação, porque eu já tinha uma outra instalada. Então a furação casou perfeitamente. Aliás, é meio que padrão essas fechaduras, então você não vai ter dificuldade nenhuma de instalar. Chamando um profissional para deixar um acabamento bem bonito, você vai ficar bem satisfeito com o resultado que você vai encontrar, porque realmente ela é muito bonita. Agora vamos falar sobre a vantagem desse dispositivo que é Zigbee, em relação a um dispositivo que é Wi-Fi. A primeira vantagem é o consumo de bateria. Na tecnologia Zigbee, ela tem um consumo, mas muito, muito menor. E isso eu considero muito importante. Até porque, imagina você ter que ficar trocando toda hora a pilha desse dispositivo, sem contar o desespero, se você não for uma pessoa muito atenta, da bateria acabar. Você deixar esgotar tudo e você ficar na mão, querendo entrar em casa e não conseguir. E por que o Wi-Fi, que era o meu modelo antigo, perde nesse aspecto, tem essa desvantagem? Muito simples, porque no sistema, o Wi-Fi antigo, ele não fica conectado 24 horas ao seu roteador. Isso quer dizer que todo o acionamento, ele vai criar justamente todo o processo de conexão. Dessa forma, consumindo muito mais energia e causando uma lentidão nessa conectividade, onde você vai perceber claramente que a tecnologia Zigbee, ela é muito mais rápida e a resposta muito melhor do que na tecnologia somente Wi-Fi. Para você ter esse dispositivo conectando com a sua Echo Dot, ou com o seu HomeKit, ou com o seu assistente do Google, você vai precisar de um hubzinho da Tuya ou das M Smart para poder fazer essa conectividade e deixando a sua casa muito mais inteligente. Vamos falar agora questões básicas de conexão dela junto com o seu dispositivo, o seu hubzinho, para você também conseguir fazer com que ele se encontre com a sua Alexa, com a sua secretária virtual. O manual dela vem todo em inglês, mas o Atilio, que é um outro cara especializado em casa inteligente, ele fez uma tradução, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você pode baixar todo esse manual em português, que vai facilitar muito a sua vida. Então, Atilio, se você ver esse vídeo depois, foi uma mão na roda isso que você fez para os seus inscritos e até para outros influenciadores igual a mim. Então, beijão, Atilio, não te conheço pessoalmente, seus vídeos são muito bons, diga-se de passagem. Então, como você vai fazer agora o cadastro dos usuários que vão ter permissão à biometria ou à senha? Primeira coisa que você tem que fazer é cadastrar o administrador, é aquele que é o chefe, é aquele quem manda. Aqui no meu caso, quem manda na minha casa é a minha esposa, mas ela deixa eu tirar onda para falar que sou eu. Você vai apertar a seguinte sequência para fazer o primeiro cadastro do administrador. Asterisco, jogo da velha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito fácil, né? Jogo da velha de novo, entrou no menu, vai apertar o 1 e aí vai apertar o 1 novamente. Gente, agora você vai cadastrar o administrador. Vai colocar o seu dedão 4 vezes ou vai colocar uma senha de 4 a 6 dígitos por 2 vezes, tem que repetir. Pronto, está cadastrado quem é o que manda na casa. Caso você queira cadastrar outras pessoas na casa, você vai fazer a mesma coisa, só que em vez de você apertar o 1 e o 1, você agora vai apertar o 1 e o 2. E a pessoa vai colocar a digital dela também, pronto, vai ter acesso. Também tem a senha, você pode liberar a senha para as pessoas da sua casa, que aí também não tem mistério nenhum, a pessoa também pode abrir pela senha. E Luciano, como é que eu faço então para parear ela com o meu hub? Mesma coisa, você vai entrar no menu e a sequência que você vai apertar agora, lembrando, 1 e 1 é administrador, 1 e 2 é você colocar outros usuários, e agora no final, se você colocar 1 e 3, você vai fazer com que ela fique piscando para poder fazer a conexão com o seu hub, e aí ele vai identificar tudo ligadinho lá. E aí é simples, só ir lá no aplicativo e fazer essa conexão. Se você quiser um tutorial detalhado, mostrando tela por tela, fazendo isso do zero, deixe um comentário aqui que eu faço um vídeo para botar aqui no canal. E eu deixei para gravar esse vídeo praticamente depois de duas semanas que ela está funcionando. Por quê? Porque na minha, antiga da Luatec, eu tinha uma reclamação muito grande que ela nunca reconhecia a minha digital. Eu tinha que colocar 1, 2, 3 e a minha não funcionava. Cara, a do meu filho e a da Gisele, eles colocavam. Então era um problema pessoal comigo e eu já estava irritado com ela. Tanto que eu tirei e vou vender, mas ela está funcionando perfeitamente. Como eu disse, os outros usuários não tiveram problema de reconhecimento digital. Mas essa daqui, cara, é top demais. Dificilmente, dificilmente ela não reconhece de cara a minha digital. O sensor dela realmente é muito bom, muito top. E agora o que está faltando? Está faltando falar o valor dela. No preço aqui no Brasil, vai aparecer aqui, mercado livre. Você vai ver que o preço dela, aproximadamente, média R$ 800. E no Paraguai, o preço dela é R$ 90 nas principais lojas, onde você vai encontrar a Takado Games. Quem é atacadista, que quer comprar para revender, consegue comprar ela ainda 10% mais barato. Ou seja, dá uma margem muito bacana para você vender esse produto aqui no Brasil. Você imagina que se você conseguir comprar direto com o distribuidor lá no Paraguai, que eu conheço, eu tenho esse distribuidor, não é a loja, é o importador, é o representante. Conseguir comprar mais barato e vender aqui no Brasil. Você imagina, mesmo com a taxa, ela chegando aqui por R$ 100, R$ 105 por R$ 500. E você vender esse produto por R$ 800. Se for loja de rua, você consegue até por R$ 900. Gente, é uma margem muito top. E se você quiser aprender mais sobre isso, sobre como importar produtos do Paraguai sem precisar ir lá, vai ter o meu treinamento aqui embaixo, onde eu vou ensinar tudo para você faturar até R$ 15 mil por mês importando produtos dos Estados Unidos, da China e do Paraguai. Lembrando que sim, você também pode comprar esse produto na China. É bem provável que você seja taxado. Por quê? Porque é um produto grande e pesado. E a taxa vai variar entre R$ 150 e R$ 200. E o prazo vai demorar de 15 até 45 dias. E aqui no Brasil, você já consegue comprar em alguns vendedores, tanto no Mercado Livre como no Amazon. Vou deixar aqui, se você tem pressa e está precisando que esse produto chegue rápido. Se você quiser comprar o modelo antigo da Luatec, que é esse que você está vendo aí na tela, eu botei ele para vender para você. Por um preço bem baratinho também. Ela vai ser bem útil para você, principalmente se você não quer ter nenhum tipo de conectividade com Alexa, com outras secretárias virtuais. Vou deixar uma playlist aqui de casa inteligente, vários dispositivos que eu já usei e testei. Eu trouxe muitos produtos do Paraguai para fazer vídeo aqui, já com tecnologia Zigbee, os produtos da linha completa da Zem Smart, que está lá no Paraguai arrebentando com preço top. Então, navega aqui embaixo, que vai ter alguma coisa que vai ser útil para você. Eu sou o Luciano Santana, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho